Meu parceiro, vamos olhar a nova Vila Belmiro de um outro ponto. Como é que será a despedida da atual Vila Belmiro, o nosso templo sagrado do futebol mundial? Não merece uma despedida honrosa? Um palco que nos deu tantas alegrias, muito mais alegrias do que tristezas, por onde passaram os nossos principais e melhores jogadores que foram revelados para o mundo? Pois é, eu fui atrás desta informação e eu sei que está sendo preparado um negócio muito bacana para a despedida da Vila Belmiro, provavelmente em julho. Vou te contar tudo isso nesse conteúdo. Eu sou Fabiano Farrá, você está no Içó da Santos. Antes eu quero falar para você da 1xbet, casa de apostas, parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea. E eu tenho uma grande surpresa para você. Ó, 1xbet, tem link na descrição e fixado no comentário. No teu primeiro depósito, eu te dou 100% de bônus. Exatamente isso. É só usar o cupom SANTOSPODE. SANTOSPODE, 1xbet, bônus de 100% no primeiro depósito, até R$ 1.200. Não perde essa, meu amigo. 1xbet está arrebentando no mercado. SANTOSPODE, vai ficar aqui embaixo o tempo todo com o logo da 1xbet para você se cadastrar lá e ter o seu primeiro depósito dobrado. Pensa nisso. Aproveita a promoção agora para na temporada 2023 arrepiar lá na 1xbet. Vocês acreditam que o Neymar possa vestir a camisa do SANTOS em 2023? Muita gente fala, nossa, seria um sonho. Vai estar comentando aqui. Que sonho, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Não ilude a gente. Você tinha falado que era 2025. Pô, como assim em 2023? Você disse, o Celso Jatene, presidente do conselho, disse que adiaria até a construção da nova Vila Belmiro. Se o Neymar quisesse jogar no SANTOS em 2023, calma, calma, calma. Eu estou falando de uma despedida honrosa da atual Vila Belmiro. O que o SANTOS começa a pensar? Obviamente que tem a WTorre para pensar na parte estrutural. Alvará de obras. Já expliquei isso para vocês em conteúdos que estão na playlist SANTOSFC 2022 aqui do canal. Eu vou logo ao ponto, é outro ponto de vista, a despedida da Vila. O que o SANTOS programa, pensa, é se despedirem em um jogo oficial, possivelmente do Campeonato Brasileiro. Porque vai cair no período de julho, no Campeonato Brasileiro. Uma partida que vai ser a última oficial na Vila Belmiro e tal. E merece. E também partidas festivas. homenageando aqueles que brilharam nos gramados, que tem condições ainda de chegar lá e participar de jogos festivos. E dentro desses jogos festivos, pensam em realizar um convite para o Neymar. Porque em juro, o Neymar vai estar em férias da temporada europeia. Férias do Paris Saint-Germain, com quem ele tem contrato, até 2025. O Neymar de férias, ele sempre vem para o Brasil. Fica em Santa Catarina, enfim, roda. Às vezes pinga aqui em Praia Grande, no Instituto dele, em algum evento e tal. O SANTOS pretende fazer esse convite para o Neymar. Ele tem certeza que o Neymar vai topar. E o Neymar topando. O SANTOS quer conversar com o Paris Saint-Germain para que o Neymar possa, em uma única partida, vestir a camisa do SANTOS, partida festiva, e atuar pela última vez na atual Vila Belmiro. Seria um mega evento para encerrar o ciclo desse templo sagrado do futebol mundial. E iniciar um novo ciclo que é a Arena dos Santos. A nova Vila Belmiro. Ah, é isso então, Farah? É isso. Não é fácil, não é simples. Eu apurei, não vai ser fácil, não vai ser simples. Mas é isso que o SANTOS pretende. E é isso que deve acontecer em julho do ano que vem. E pode ser anunciado já em 14 de abril. Quando começam a vender cadeiras premium, camarotes premium. Para ajudar na arrecadação, o SANTOS tem que arrecadar. A W Torre tem que arrecadar 200 milhões de uma obra que custa de 300 a 400 milhões. Para iniciar a obra, quando iniciar, não pode parar. São 24 meses seguidos. Para entregar em julho de 2025. Julho de 2025. Contra a do Neymar com o Paris Saint-Germain, 25. Eu já disse para vocês que eu apurei. Que o plano de carreira do Neymar é voltar para o SANTOS em 2025. Quem sabe, estreando. Ele encerra o ciclo da atual Vila Belmiro e estreia com a camisa do SANTOS na nova Vila Belmiro. Na arena Vila Belmiro com 30 mil pessoas. Para um novo ciclo da modernidade. E joga a última Copa do Mundo dele com a camisa do SANTOS. Cara, é assim. Isso é apuração. Eu não estou brincando com informação nem nada. É apuração. Vai por mim. Para 2023 é festivo. É para ele jogar pela última vez na atual Vila Belmiro. Em jogo festivo. Que vai ter Giovani. Que vão ter outros jogadores que fizeram história no SANTOS ali participando. Com os jogadores atuais. Mesclando. Ou seria sensacional. E o SANTOS vai buscar isso. A apuração. Estou passando para você em primeira mão isso. A apuração. Mas já está certo. O SANTOS vai buscar isso. Vai buscar isso. O Neymar. Em férias os jogadores atuam em partidas festivas. Férias são férias. Mas é que a ideia é que ele vestisse a camisa do SANTOS a 11 do SANTOS. E atuasse na Vila Belmiro. Mesmo em um jogo festivo. Com a camisa do SANTOS pela última vez. Então para ele vestir a camisa de um outro time. Ele teria que. O SANTOS teria que ter a autorização do Paris Saint-Germain. E as garantias que o Neymar estivesse seguro nessa partida festiva. Enfim. Mas está caminhando para isso. E eu pensei que não fosse viver para ver essa modernidade. E nós vamos viver e ver e participar dessa modernidade. Está certo? Comenta aqui embaixo se gostou da notícia. Deixa o like. Se inscreve no canal que tem muito mais pela frente. A gente se fala já já. Valeu.